Francisco Vinícius estava na companhia de um menor de idade, de iniciais AL. Os dois estavam com um revólver calibre .38. Realizaram o assalto a um policial. Nessa oportunidade, eles tomaram a pistola .40 do policial. Com essa arma, fizeram diversos outros assaltos. Francisco Vinícius, o maior de idade, já tinha várias passagens por roubo e também assaltos. Dessa vez, ele foi encaminhado, juntamente com o menor de idade, pela polícia militar, aqui na terceira delegacia de polícia. A arma do policial foi encontrada com o menor de idade. Francisco Vinícius, que é o maior, foi encaminhado ao sistema prisional, aqui do estado do Maranhão. Com apoio técnico do Cássio, imagens do chinês. Chico Filho, na Mira da Notícia. .